E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez estamos aqui para poder mostrar a nova atualização. Ela chegou mais cedo do que a gente imaginava, mas trouxe uma surpresinha ali que não estava no servidor de teste, né? Que eu acho que é a pior parte da atualização mesmo e vou falar aqui para vocês. Mas antes de começar o vídeo, não deixa de clicar no gostei, não deixa de compartilhar e de se inscrever no canal e vamos para o vídeo! Galera, agora a gente tem parceria com a Codashop, então se você quer comprar via boleto um pacote, alguma coisa assim, é só você acessar o site que está na descrição e escolher qual jogo você quer comprar. Por exemplo, Lost Mobile é só você clicar aqui no jogo, colocar o seu IDGG que você consegue lá no jogo e colocar também quantos diamantes você quer comprar e pagar aqui na opção de boletos. Bom, galera, primeiro, como a gente tem castelo level 25, não apareceu aquela parte que eu mostrei para vocês lá na atualização, né? Que no servidor de teste tinha uma abazinha que você ia evoluindo mesmo o seu castelo e você pegava uns itens. Não sei se aquilo é pago, como eu já comprei o pack que está aqui na loja, né? Na esquerdinha, aqui dentro do escar de gema, vocês... Eu não sei, na verdade, se vai ter ou não que comprar também ele para poder liberar aquelas novas, como eu chamo? Os novos itens que veio com a atualização, beleza? Mas, como eu já tinha ali no level 25, ele apareceu aqui nos presentes. Deu alguns itens ali lendários que no início do game, galera, isso aqui ajuda pra caramba mesmo. Então, quanto a isso aqui, parabéns! Principalmente por causa de 5 baúzinhos de joias lendários que, se vier uma joia lendária, meu amigo, para quem está iniciando o jogo, ele vira monstrão. Porque ele consegue dividir em várias azuis e ganhar muito bom naquela prova que ele ganhou, o item lendário, né? A joia. Então, bom, isso aqui ajuda pra caramba mesmo. Um pouco de tomo, não é nada demais. O almoço todo também, se o cara ganhar alguma coisa lendária, já é algo que vai ajudar no início do game. Eu vou até abrir logo os baúzinhos aqui com vocês, mas, olha, aqui deve ter virado na caixa do dia. Oh, rapaz, eu preciso muito de joia de ataque de atirador, é o que falta mesmo. Então, por favor, claro que não, né? Meu joia de cerco, pelo menos o cerco não vai ficar fraco, né? Ô, GG. Tá, normal, o drop é esse, mais ou menos, se vier uma coisa lendária, é lucro, não tem muito o que fazer. E é isso aqui mesmo, né? Mas, pra quem tá iniciando o jogo, realmente, esses baúzinhos vão te ajudar pra caramba. Aqui na parte de pesquisa, galera, a gente contava ali, né? Eu falei com vocês, né? Mais ou menos 7k de tomos. Veio com 5k, 608, né? Uma inscrita, galera, me mandou mensagem aqui. E eu vou até agradecer porque foi de manhã, né? De madrugada, foi 5 horas da manhã. Ela se preocupou ali em mandar, dizendo quais tomos precisa, quanto de poder vai subir na última pesquisa e tudo mais. Então, muito obrigado, Rosa. Então, sério, 4... 4, não, 5 horas da manhã sem mandar a mensagem aqui dizendo tudo certinho. Muito obrigado mesmo. Eu vi várias tabelas que mostravam lá, também, a parte de tomo e tudo mais. Não vou mostrar aqui as tabelas porque não é conteúdo meu. E eu não sei quem criou pra poder dar os direitos autorais, né? Falar, ó, tal pessoa criou, então agradece ele e tal. Como eu não sei quem é, então eu vou só realmente usar o que tá aqui. Na parte de poder, né? Aquelas pesquisas, a última pesquisa te dá 1 milhão e meio. Eu fiz o cálculo aqui pela tabela da galera. Deu mais ou menos uns 15m, por aí, de poder em pesquisa, né? Naquelas três lá de baixo. E, no total, foram realmente 5.616. Não são muitos tomos. Essas iniciais aqui, galera, você não precisa gastar tomo. Então, fique feliz com isso, né? Você consegue fazer aqui a defesa furiosa, a ofensiva furiosa e a durabilidade furiosa sem gastar um tomo sequer. Eu ainda falei com vocês, pode ser que a partir do level 7 fosse consumir algum tomo, mas não, né? E, em compensação, veio um pouco mais caro do que eu pensava aqui embaixo. Veio o level 17 e tal. E, no total, de tudo, né? Dá uns 1.872 tomos pra cada uma das pesquisas aqui de baixo. Totalizando 5.616. Galera, sinceramente, isso aqui não me incomodou tanto. Claro, é conteúdo pago. Isso em pacote. Se você for calcular aqui no pacote de tomo de R$18,90, que vem de R$250, que é o que eu recomendo comprar, o que é que eu faço também, porque, sério, comprar o outro lá é muito caro, só vai ceder muito dinheiro. Se você calcular essa quantidade de tomo por esse daqui, dá 22 ou 23 pacotes ali quebrados, né? Vou fazer 22, como se você retivesse o restinho ali pra completar as pesquisas, que aí ficam R$5.000 e pouco, né? Você vai gastar, em 22 pacotes, R$415,00, né? Então, é uma atualização paga. Não tem pra o que dizer que não é, porque é, né? Você não consegue nem 5.000 tomos, assim, brincando no barco. Mesmo você jogar ali 3 anos seguidos, você consegue, sei lá, 3, 4, mais 5,5, quase 6, duvido muito, né? Tem que ter muita sorte. E, ainda assim, você sabe que não tem só essa pesquisa, né? Tem várias outras e, por isso, é bem difícil mesmo, né? Atualização paga. Não tem jeito, certo? Então, R$415,00 também não foi tão caro assim. E essa parte até me agradou um pouco, porque eu não esperava que fosse poucos tomos. Não esperava mesmo. Eu achava que, realmente, ia descer o aço nas pesquisas. Até porque isso aqui dá um dano muito bom. Dá um dano muito bom mesmo. Porque você vai pegar uma tropa contrária e vai dar mais dano ainda. Então, é, é complicado. Mas, bom, eu recomendo vocês fazerem isso aqui, caso forem gastar dinheiro no jogo, com certeza. E, galera, o que mais? A parte aqui de trocar o set, você pode descer um pouco, porque você vai ver agora o set de consultor e o set de pesquisa. Clicando aqui, você consegue ver o meu é idêntico ao que tá aqui, na parte de construção. Então, é o melhor que tem, né? Eu posso até deletar isso daqui, deixar só, realmente, o item que tem aqui do ajudante de construtor. E o ajudante de pesquisa só mudou a mão ruim, mas é o mesmo bônus, né? É exatamente o mesmo bônus. Eu acho que ele colocou como prioridade um item, sei lá, que é diferente. Mas é o mesmo pesquisa, tá vendo? Mesma coisa. E tá aí, né? Esse aqui, pelo menos, vai ajudar bastante pra quem tem conta que tá no início, não tem umas trocas rápidas. Isso ajuda pra caramba mesmo. Principalmente meus pontos secundários agora estão bem felizes com isso daqui. Outra coisa que foi acrescentada com essa atualização é o seguinte. Tô com o set de guerra, tá vendo? Se eu clicar aqui na parte de pesquisa, ele aparece, ó, um símbolo dizendo que eu não estou com o set de pesquisa, né? Ele pede pra poder mudar o conjunto. Isso aqui é bem legal. Não chama tanto atenção. Poderia ser algo mais gritante na tela, porque aí o cara realmente não teria como errar, né? Colocar uma pesquisa sem o set de pesquisa não teria nem como. Porém, já é uma ajuda sim. Com o símbolo aqui, você clica, já clica em mudar e aplica. Também fica até coloridinho e acabou. Tá aplicado, você já vai conseguir ali fazer essa brincadeira, certo? Já pra quem tem curiosidade de quantos dias isso aqui vai durar, galera, as pesquisas em geral, no total de tudo, vai dar mais ou menos 300 dias de pesquisa. É até pouco, muito pouco mesmo. E eu digo isso, galera, porque tem pesquisas que só ela, só uma pesquisa sim, já tem 300 dias. Pra poder pesquisar. E eu tô com o set de pesquisa. Então, mano, foi pouca pesquisa. Confia. Foi pouco tempo em pesquisa, né? E também pouco tomo. Então, quanto a isso, me agradou pra caramba. Mas, mas, nem tudo são flores quando se lança uma atualização na IGG. Por quê? Já viram aqui em cima na parte de loja, certo? E tá aqui o pacto do Vorme Jade. Meu amigo, meu amigo, isso aqui é difícil. Isso aqui é difícil, sabe por quê? Você vai clicar em detalhes. Até então, você não tem como conseguir ele de outra forma. Eu vou até olhar aqui, ó, na parte do pacto 4 e ver se acrescentaram essa brincadeira. Óbvio que não, né? Então, mais um familiar pago, né? Mais um familiar pago, mais big. O que é que ele faz? Bom, galera, a habilidade comum dele, né? Que é aquela habilidade que o zero-estate, tipo, ah, criar T5, criar T1, aumentar o exército e tudo mais. Até que é de boa, né? Você pode ver aqui, quando você compra ele e deixa no level 10, você consegue colocar ali em fantasia mais 15%. Além daquele bônus lá de 30% das pesquisas que são pagos, você ainda tem mais outra aqui. Você vai gastar muito mais dinheiro. Isso aqui é mais caro do que a própria pesquisa, galera. Pense aí. São 200 medalhas pra colocar ele no ancião, certo? 200 medalhas, com um pack aqui, ó, 5 medalhas por pack, vão ser 40 packzinhos desse aqui de R$18,90. Ou seja, você multiplica esses packs todos aqui, os 40 por R$18,90, né? Que dá um total de R$756. Isso aqui é mais caro do que a própria pesquisa. GG, mano, pensa direito no que você tá fazendo, velho. É ridículo você fazer uma coisa dessa. É ridículo que tá gastando R$800,00 praticamente, em um familiar. É ridículo. E por que isso aqui é tão ruim, galera? Por quê? Eles usam sua habilidade, com aqui os danos, beleza, tranquilão. Mas o que dá mais medo é quando vier o talento de exército, né? Por quê? Pra quem tem aqui o familiar, né? Pra quem for olhar, realmente isso aqui não faz tanta diferença, assim. Pra quem tem a conta full, realmente, né? É algo que vai ajudar pra caramba. Mas pra gente, meros mortais, que estamos lutando ali na guerra de batalha de onda, e às vezes a gente até abre no paladino, no barão, pouca coisa. Não brinca tanto, assim, pesado, porque o jogo é caro e não dá pra fazer. Ainda assim, isso aqui dá pra ignorar. Porém, galera, quando lançarem o talento, né? Porque a gente pode ignorar, ela provavelmente vai lançar um talento ali aqui, né? Não tem como ignorar isso aqui. É igual os familiares de Bonapetite, Coelhão, que antigamente, quando foi lançado, não tinha a habilidade, agora tem, né? E, meu amigo, quando tem esse talento aqui de exército, a coisa fica fria, né? Porque você pode observar aqui, talento de Bonapetite, Coelhão, Asa Negra, o Cavalho de Troia, o Cavalho de Troia não, o Garganto, né? E os outros, Asa Gelada e Asa... Acho que é Asa Gelada e Asa Negra, não sei lá, já falei também. Mas, enfim, os seis familiares pagos, que são esses aqui, eles fazem um estrago gigantesco numa batalha. Gigantesco. Aí, imagina você ter mais um, certo? E esse mais um vai ser de quê? Vai ser de um talento de exército total, aí você vai usar e colocar três familiares numa batalha? Ou vai ser um de atirador e vai lançar mais três familiares aí? Mais dois, na verdade, pra completar cada uma das falanges. Meu amigo, se for isso, é, o jogo tá caro, mano. O jogo tá caro e foi destruído, beleza? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido, muito obrigado com quem compartilhou e se inscreveu no canal. Um abraço a todos, valeu e fui!